Eu não achei que iríamos correndo o caminho todo. De que outro jeito a gente chegaria lá? Eu imaginei que você tivesse a habilidade de voar. Você sabe que seres humanos não sabem voar, né? É incrível como você nunca está atrasado. É um verdadeiro herói. Não importa quem você seja, eu não posso deixar que você simplesmente ir embora. Ah, tenha dó. Você só tá afim de experimentar esses golpezinhos em mim. Dá pra ver isso nessa sua cara de pamonha? Então, em outras palavras, o meu chefe se tornou muito curioso sobre você e o seu corpo. Que coisa, mas é que homem não é minha praia. Mestre, não foi isso que ele quis dizer. Quatro, cinco, seis... É, parece que tem oito andares. É... Isso foi meio exagerado. Não foi, não. Olha o deles que é! Puto! Pra direita! Nesse caso, você não precisa do da esquerda! Genos? Oh. Sonic Velocidade do Som? Quem é esse cara? Que tipo de pessoa teria um nome tão redundante? Sei lá. Ele apareceu do nada, falou que a gente era rival e depois foi embora. Se ele estiver te incomodando, eu posso me livrar dele. Você não tá podendo falar muito não, viu? Muitos de nós heróis estabelecidos ouviam ser superados. Então, amaciamos os novatos. Com palpes como o este! Mestre. Com licença, depois eu volto. Ah, até mais então. Até. E adeus. Uma hora depois... Eu precisava ir pra casa pra pegar as minhas coisas. Agora eu posso morar aqui? Pode parar. Nem vem que não tem. Eu pago o aluguel. Você trouxe uma escova de dentes? Sim, senhor! Não dá mais! Então, eu ganhei? Maluco, você é um saco sem fundo. Ninguém se importa com você, covarde, trapaceiro e canalha. Maldição. Eu vou descobrir quem mandou isso, mestre. Esse cara não tem louça pra lavar, não? Olha, tem mais uma aqui. Ao herói Saitama, obrigado. Alguém me agradeceu. Pelo jeito, deve ter sido alguém que o senhor tenha salvado, mestre. É, pode ser.